O Clube da Nutricionista é a primeira franquia de nutrição funcional, emagrecimento e estética do Brasil. A única que reúne tudo o que você precisa para cuidar da saúde, mudar hábitos, emagrecer e modelar seu corpo. Com um atendimento de qualidade e personalizado, ajudamos você a atingir os melhores resultados. O clube desenvolveu o programa de emagrecimento 12S, o melhor e mais completo do Brasil. É um programa de 12 semanas, que possui um livro com poderosas estratégias passo a passo, para emagrecer e melhorar o comportamento alimentar. Além disso, no clube você tem acesso a vídeo-aulas culinárias, e-book de receitas, aplicativo e ao Clube de Vantagens. Gostei muito daqui do Clube da Nutricionista. Em três meses eu fiz 5 quilos e junto com a estética e ser citado foi melhor ainda. Vim ser feliz conosco, Clube da Nutricionista.